Nossa torrada vamos precisar de pão, presunto e mussarela, sal, açafrão, açúcar, leite, aqui eu tenho chimichurri e ovo. Vamos lá, vamos lá. Corte o pão e monte um sanduíche como se fosse um misto quente. Passe o pão na mistura de ovo e coloque em uma forma untada. Vamos repetir o processo até terminar todo o pão. Vamos lá. 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 Gente, essa torrada. Que delícia. Vamos cortar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe um like. Se inscreva no canal. Fico com Deus. Muito obrigada.